Eu tenho tanto pra te falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada a comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Nada é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma Pra te falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior Mas como é grande O meu amor por você O meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Nada é maior que o meu amor Nem mesmo o meu amor Nem mesmo o meu amor Nem mesmo o meu amor Me desespero A procurar Alguma forma Pra te falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nenhum segundo Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior Que o meu amor Mas como é grande O meu amor por você Vem comigo Mas como é grande Vem comigo Vem comigo Mas como é grande Vem comigo Vem comigo Obrigado.